Amanda Pentes Personalizados, personalizando o seu evento. Você está ouvindo este conversão? O seu cliente também ouvirá. Seja um apoiador da Campele FM. Ligue 3035 3902. E seja você também um apoiador cultural. Vem aí, a nova plástica, novas vinhetas. O novo tempo do rádio. 7,9. Na música, mais promoções. Você só ganha a alinação. Campele FM. Nas ruas também. Oito novos programas. 24 horas por dia. Obrigado. Esta é a sua sua. Campele FM. A sua nova alternativa. Campele FM. Campele FM. Aumente o som. Aumente o som. Essa é a Campele FM. Campele FM. Canta Brasil com Cláudio Preitas. Está começando na Campele FM. O programa Canta Brasil com Cláudio Preitas. Músicas, informações, brincadeiras e a sua participação. Canta Brasil. Ok, muito bem. Agora já são seis horas, mais seis minutos. Seis e seis é o nosso Canta Brasil. Começando por aqui. Alô, meus amigos e ouvintes. Estou chegando por aqui desejando um bom dia para toda a audiência. É com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade que estamos iniciando mais uma edição do programa Canta Brasil. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora vamos dividir duas horas de muita música. Alegria, descontrações e você é o nosso convidado para fazer parte da programação através aí do 3035-3902. A direção geral é de Gilberto Guerra. A técnica e apresentação é comigo mesmo, Cláudio Fleitas. Rádio Campele FM 87,9. A mais ouvida, a mais gostosa da cidade. Que nenhuma família comece em qualquer repente. que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. que ninguém intervira no lar e na vida dos filhos. Que ninguém usou de mim e ver sem o horizonte. É, é bom, é verdade. Que eles vivam do homem depois em função de um depois. Que as unir a corporecem do caminho e saem de onde vai. E que o homem nasce em um sono sagraça de um pai. Que as unir a corporecem do céu de verbo, prego cheio de calor. E que os filhos sonheçam a costa que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a família, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa, Senhor, a família daquela pessoa que está em casa. Aquela pessoa que está levantando. Aquela pessoa que talvez trabalhou a noite toda. Está saindo do trabalho. Aquele guarda, aquele segurança, aquele porteiro. Abençoa, Senhor, a vida dele. A família dele. Abençoa, Senhor, a família de todos os nossos ouvintes da KBFM. Abençoa, Senhor. Agora já são seis horas mais dez minutos. Seis e dez é o nosso Canta Brasil aqui pela KBFM 87,9. A mais ouvida da região. E a partir de agora... A partir de agora vamos começar o nosso programa? Vamos lá? Cadê o pessoal? Vamos apresentar o pessoal por aqui, né? Já está por aqui o Grilo. Já está por aqui também o Pirulito. O Tonico está por ali. O pessoal está tudo por aqui. Fala aí, Pirulito, então. Bom dia, povo de Kambé. Muito bem. Os outros não vai dar bom dia aqui porque eu fui ali fazer um cafezinho. Daqui a pouco eles passam por aqui, tá bom? Ok, muito bem. É o nosso Canta Brasil. A partir de agora até as oito. Eu, Claudio Freitas, com muita música, alegria, descontrações. E você pode ir ligando no 3035-3902. Pedir a sua música preferida. Até as oito. Estaremos aqui com muita alegria, sucesso, brincadeira, piadinha. E você pode ir ligando, como eu já disse, no 3035-3902. É o telefone fixo para você ligar e pedir a sua música preferida. Para você mandar a sua mensagem. Temos aqui também o WhatsApp 998-422-269. Para você enviar aqui a sua mensagem de texto, tá bom? Ok? Agora são seis horas mais onze minutos. Abrindo o primeiro quadro musical com os milionários José Rico. Amor dividido. Seis e onze. Bom dia. Amor dividido. Amor dividido. Amor dividido. Amor dividido. Amor dividido. Amor dividido. Obrigado.